Item 8, processo 412-2012-41. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, a elaboração de regulamentação dos procedimentos de cálculo relativos às tarifas de repasse de potência e da tarifa bônus da Itaipu Binacional. Diretor Latoa, doutor Edvaldo Santana. Em 30 de 5 de 2007, a Lei nº 11.480 autorizou a renegociação dos créditos da União e da Retrobaia na Itaipu e a inclusão na tarifa de repasse de potência proveniente da Itaipu, da diferença decorrente da retirada do fator anual de reajuste do saldo devedor, que seria estabelecido anualmente por portaria intermissorial do Ministério da Fazenda e Minas e Energia. Em 2008, a ANEL homologou a resolução nº 313, qual estabeleceu critérios e procedimentos para repasse ao consumidor residencial e rural na forma de bônus do saldo positivo da conta de comercialização da energia Itaipu. O processo foi amém distribuído em 8 de setembro de 2013. Em 9 de setembro, a SRE apresentou-se o propósito de regulamentação do Código de Repasse de Potência da Tarifa Bônus da Itaipu Binacional, que será incluída no PRORETO, conforme nota técnica 301 de 2013. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 8 e 9, opinando em ambos pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.42795. Vou resumir a fundamentação. Apesar de tudo o que diante, a mudança é muito simples e a audiência pública é de 30 dias. É que, atualmente, pela resolução nº 313, a deficiadora tem que mandar informação para a ANEL, independentemente do saldo da conta de comercialização. O problema é que só tem a Tarifa Bônus quando o saldo é positivo. A mudança é para os itens. Não mandem quando o saldo for negativo. Simplesmente isso. Porque 30 dias, nós não temos justificativa para fazer uma audiência pública menor. Então, é provável que a gente não tenha qualquer contribuição. Mas é exatamente essa a mudança. Diante do exposto, do que conta do processo, eu volto pela instalação da audiência pública na modalidade de ter campo documental, no período de 1 a 30 de oito de 2013, convido a acolher subsídios ao aprimoramento do procedimento de cálculo relativo à tarifa bônus de Itaipu Binacional. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O proclame que a ditadura decidiu pela instauração de audiência pública na modalidade de ter campo documental, no período de 1 a 30 de oito de 2013, convido a acolher subsídios ao aprimoramento dos procedimentos de cálculo relativo à tarifa bônus de Itaipu Binacional. Próximo item.